Música Fala galera, olha só Seguimos aqui na mansão Elite House E agora a gente vai conversar com mais uma pessoa Gente, aqui só tem nego bombando no TikTok Bombando no Instagram Um negócio aqui, o bicho pega de verdade Gente, aqui não é pra amadores não, hein A gente vai ter a grande honra De entrevistar esse parceiro O Ivan Seja bem-vindo ao nosso canal, querido Oi O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Tá nervoso? Ah, eu sou muito elétrico, não paro Eu fico toda hora assim Eu tenho segredo de mania Que legal Ivan, conta pra gente, cara Como que tá sendo pra você Tá participando aqui da mansão Elite House Cara, é um sonho Pra mim, na verdade, é muita novidade É muita maluquice Porque eu nunca me imaginei Estar dentro de uma casa Com pessoas, tipo Igualzinha a mim, sabe Tipo Que tem as mesmas ideias As mesmas loucuras Que se expõem na internet Da mesma forma que eu Então, tipo assim Tá sendo uma grande experiência Eu tô adorando tudo Tudo, tudo mesmo E pra mim, tipo assim Eu sempre disse Que eu nunca me encaixei Tipo, muito em grupo E aqui na Elite House Eu conheci, tipo, pessoas Que eu me identifiquei muito Tipo, muito mesmo Pessoas que se envolvem De cabeça em tudo Que se jogam Pessoas malucas Que não tem medo De ser quem são Então, tipo, pra mim Tá sendo bem Uma maluquice Mas uma maluquice boa Que legal, cara A gente fica muito feliz De ver tudo isso aí Você já era aqui de São Paulo Ou você também veio De outro estado? Eu sou da zona sul de São Paulo Daqui perto Ah, tô legal 25 minutos daqui Ah, bacana, bacana E conta aqui pra gente Como foi que você começou A bombar Nas redes sociais, irmão Ai, que vergonha Então Gente, eu já tentei fazer de tudo No começo eu atirava Pra todos os lados No TikTok Mas nunca deu em nada Nunca deu em nada Só que aí eu acabei descobrindo Que eu sou biscoiteiro Então, tipo assim Eu só subo no TikTok Mostrando meu rosto Ou às vezes Sem camisa Ou às vezes Tipo, chamando atenção mesmo Aí é isso E também eu descobri Que meu conteúdo É mais o meu sorriso Tipo, não sei porquê Eu só subo sorrindo Nos vídeos E é isso E eu sou muito elétrico Tipo, muito elétrico mesmo E eu não paro Então eu gravo 24 horas Eu apareço 24 horas Eu gosto de estar exposto Às 24 horas Então A Elite House Tá dudo pra mim Que legal A gente fica muito feliz Em ter você aqui Em saber que você Chamou a atenção Dos dados aqui E tá produzindo cada vez mais Porque aqui vocês não Aqui vocês gravam 24 por 48 Até de noite A gente não pode Até de noite eu tô fazendo Até live Quando eu não tô gravando Eu tô fazendo live Que legal, cara Ou eu tô correndo Por aí Tá correndo Que sensação Querido Agora assim Graças a Deus Essa pandemia Ela tá passando Tá chegando ao final E quais são os seus planos Pra quando Tudo voltar ao normal Você vai continuar Apenas como influencer Ou você também vai explorar Outras áreas Sim, então Eu antes de Me jogar de cabeça Na internet Eu fazia teatro Artes cênicas Eu fiz dois cursos De passarela E TV e cinema Só que eu parei Por conta da pandemia Eu parei de estudar teatro Por causa disso Então Desde pequenininho Eu sempre quis ser ator Então pra mim A desvoltura De me soltar Sempre foi assim Só que eu acabo Sendo um pouco tímido E aí quando começou A pandemia Eu entrei no TikTok Eu espero que depois Que acabar essa pandemia Todinha Eu volte com o teatro Mas eu acabei Me identificando mais Na internet Então eu quero seguir com isso Que legal A gente fica muito feliz Em saber Que você quer continuar Com essa área Que é uma área Realmente muito legal E que vai continuar A crescer A gente não tem dúvidas A gente até sabe Também que vou surgir Nóis plataformas Pra gente estar explorando E haja memória De celular Pra tanto Que pra tipo Não tô tendo Comprar mais Infelizmente Que legal querido Antes da gente Finalizar essa entrevista Irmão Por favor Deixa pra galera De seguir aí As suas redes sociais Então gente O meu Insta É Ivan Eu sei que vocês vão gostar de mim Eu tô parecido Eu conto tudo Da Elite House Eu tô postando 24 horas E mostrando o que tá acontecendo Aqui também Então me acompanha lá Então se você quer ficar por dentro Da Mansão Elite House Além de seguir a Mansão Elite Também segue ele também Que ele tá contando Tudo o que tá acontecendo Aqui na casa E você Que gosta de um biscoito Aproveita o conteúdo Do cara aqui Que pelo jeito O conteúdo é bom E é isso aí querido Mais uma vez Quero te agradecer Por essa honra Por essa entrevista E o que você precisar As portas do seu canal Estão sempre abertos Obrigado Eu que agradeço Nossa Isso aqui Tá sendo novidade Eu nunca tinha feito isso Nossa Mas adorei Que maravilha Mais uma pessoa Que a gente tem a honra De fazer a primeira entrevista A gente fica muito feliz Com tudo isso Viu? Eu não sei Pela mesma Só peço Tipo peço mesmo Tá legal Tá legal querido Mais uma vez muito Que você precisar A gente tá aí E a gente espera Entrevistar você Muito mais vezes Ah eu também Adorei Que maravilha E é isso aí galera E daqui a pouco A gente volta Com mais entrevistas Obrigado Tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau